Olá escorpião, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o signo de escorpião, para o mês de março. E caso essas mensagens não ressoem para você, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa. Eu sempre vou recomendar você assistir esse vídeo até o final, para que você consiga pegar todas as informações. Certo? Porque às vezes a mensagem principal não ressoa, a do meio também não, mas aí... Hum, perdão. Quando o tarô dos anjos, que é a mensagem final, ela pode passar alguma... pode ter alguma relevância na tua realidade. Certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, tem um sininho para você ativar. E o YouTube entende que você está recebendo todos os vídeos que eu postar. Ok? Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Para escorpião, para o mês de março. Para quem tem só o Avenos ascendente e Júpiter, no mês de março, uma carta... Ih, não. Não vou fazer dessa forma não, gente. Estou viajando aqui. Eu já ia fazer assim. Viajei. Viajei no Maionese. Vamos lá. Ui! Vamos lá, escorpião. Hum, boa sorte, hein? Uau! Uau! Nós temos aqui o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros me fala de uma energia, de uma nova proposta, uma nova ideia. Uma oportunidade de vocês começarem devagar, algo sólido. Vamos entender. O carro, energia de câncer, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Pode ser energia também, um pouco de vocês aqui, mas como é que essa carta é diferente a câncer? Então, eu sinto que tem uma proteção espiritual naquilo que vocês estão desenvolvendo a cada dia. Mas aqui também me fala de uma energia de abundância. de triunfo. De triunfo. E o Cavaleiro... Cavaleiro não. E o Pagem de Copas aqui, tá? Pode ser um relacionamento. Pode ser alguém aí, ou retornando para a vida de vocês, com uma oportunidade, vocês querendo retornar para a vida de alguém, tá? Mas aqui, independente se retorno ou não, eu vejo algo sólido. Se construindo novamente ou se construindo com o tempo. Ah, deixa eu espiar aqui. Três de Copas. Uma energia que fala de comemorações, tá? Então, pode ser que vocês comemorem com alguém, algum triunfo. Mas o que eu sinto aqui é que pode ser algo voltado para a parte de trabalho, algo novo. que vão levar vocês para algo mais tchan, mais abundante. Certo? Ó, no fundo do deck, a gente tem o 2 de Paus, que fala de recomeços. Voltar ao que era. Então, é como se a vida estivesse dando uma oportunidade, novamente, a vocês, de plantarem uma semente aqui. Uma semente... No local certo, na hora certa. E tá pedindo pra vocês não perderem essa oportunidade. Pode ter a ver com relacionamento, pode ter a ver com trabalho, uma nova ideia, uma nova proposta. Pode ser uma nova ideia. Porque a gente tem aqui o rei de espadas. Rei de espadas, com a carta do imperador, são vocês liderando. Eu vejo autonomia financeira, autonomia, estabilidade aqui, tá? Vamos entender como mitológico. Contar o mitológico, por gentileza. Contar o mitológico, por gentileza. Para escorpião. Eu sinto que é muito de voltar ao que é. Não vejo ninguém saindo de uma situação difícil, mas eu vejo que uma nova oportunidade vai fazer com que vocês se sintam motivados a construir algo novo. Tá? É o que vocês estão me falando aqui. Vamos lá. Para escorpião. Uma carta, por favor, para escorpião. Nossa. Ah, gente. Tá de bobeira. Tá de bobeira. Olha a carta que voou aqui. O carro. A mesma carta que essa. Então, aqui já tá dizendo que tem uma oportunidade ou chegando ou retornando. Muito rápido para vocês. Muito, muito, muito rápido. De triunfo. Mais uma, por favor. O Eremita Invertido. Eu sinto que essa carta do carro com o Eremita Invertido são vocês saindo de uma situação de hipotência. É como se vocês estivessem hipotentes diante de uma situação, pode ser um trabalho que não dá certo, ou uma oportunidade de trabalho que não chega, ou um relacionamento que não flui, ou uma pessoa que você gostava e que não corresponde. Aqui eu vejo assim, você voltando a acreditar. Mas pede atenção também para você não cometer os mesmos erros, porque a partir do momento que você se isolou para pensar sobre a situação, você está invertido aqui. Tá? Então, pode ser que tenha tendência de você cometer os mesmos erros. Mais uma, por favor. Cavaleiro de Copas. Eu acho que tem a ver com relacionamento. É como se vocês tivessem criado uma coragem para ir até alguém, ou alguém vir até vocês. A gente tem energia de câncer, peixes e escorpião e energia de virgem aqui. No fundo do deck a gente tem um set de espadas. Olha só, aqui pede atenção na maneira como vocês vão abordar essa situação. Para não parecer uma situação de que vocês estão tirando vantagem ou dessa pessoa, ou desse trabalho, dessa situação em si. É pensar, tá? E ao mesmo tempo falar para vocês não se auto-sabotarem. Esse dois ouros aqui me remete a uma energia de equilíbrio. Toma cuidado que às vezes vocês estão querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, podem se auto-sabotar e podem fazer de qualquer maneira. Tá? É só um extra que eu preciso dizer. Vamos entender que eu estou achando essa leitura aqui bem profunda. Quero entender isso aqui. O que é essa carta do Cavaleiro que está fazendo aqui para escorpião? Uma coisa que eles estão me falando é que assim, tem alguém também, às vezes necessariamente vocês não são em serenita aqui. Tem alguém aqui que não está se dando tempo de cura. E está querendo já fazer alguma coisa. E aqui está falando assim, olha, calma. A oportunidade, ela chega no momento que você está curada. No momento que você entendeu o teu propósito. No momento que você entendeu o seu papel nesse relacionamento. Nesse trabalho. Não queira avançar um nível aqui que você não se curou. Ou não tente fazer com que o outro force uma situação, né? Para ficar com você ou para entender a tua história. Porque aí você está forçando a barra. Por isso que eu estou falando desse sete de espadas aqui. Sete de espadas é uma carta que fala de roubo, de tirar voltagem, de se auto-sabotar. Mas eu sinto que no contexto de vocês é vocês não dando tempo. Ou para outra pessoa ou para vocês mesmos. Aí vocês se auto-sabotam. Toma cuidado. Por que que essa carta do carro está aqui para esse corpião, por favor? A estrela. Vocês voltando a acreditar. Vocês voltando a ter fé. A espiritualidade com vocês aqui. Pode ser que tenha alguém que já tenha desencarnado na vida de vocês. Alguém do signo de aquário ou de câncer. Trazendo essa fortaleza. Por que que o Eremita invertido está aqui, por favor? Para esse corpião. Eremita para escorpião. Calma. Não pulou. Eremita para escorpião. Gente do céu. Não pula. Aqui. Não pula. Fica só na ameaça. Tá? Esse Eremita invertido. Agora sim. Eremita invertido. Com a Roda da Fortuna invertida. Olha só, escorpião. Novamente me reforço uma ideia de repetir ciclos de comportamento. De ciclos espirituais. Vocês tendo que passar por muitos carmas repetidos. Para entender que não é correndo que as coisas acontecem. Muitos não estão se dando tempo de cura. Estão avançando um nível. Estão querendo passar por cima de coisas e situações para conseguir um objetivo. E aqui essa carta do carro com a carta da estrela é assim. Eu estou chegando até você. Mas esse carro, ela pode parar no meio do caminho. A tua fé pode parar no meio do caminho. Então, por favor. Reflitam sobre os contextos internos aqui. E olha só. Curiosamente. A torre invertida. Tem alguém que ainda não aceitou alguma situação que desmoronou. Por que que esse cavaleiro de covas está aqui para escorpião, por favor? Escorpião, por favor. Cavaleiro de covas invertido. Com o cavaleiro de copas. Olha só. Aqui está me falando muito de relacionamento, tá? Está pedindo menos impulsividade. E mais honestidade com a outra pessoa ou com vocês mesmos. Novamente, remete essa carta do sete de espadas aqui. Eu estou sentindo que com esse cavaleiro de paus. Tem alguém não querendo. Aqui a gente tem energia de fogo. Eu acho que tem alguém indo contra vocês aqui. Vocês estão indo para um local. Vocês querem uma pessoa. A pessoa está desviando. Está dando a volta na praça. E vocês estão querendo insistir. Aqui me fala de insistência. Aqui é o seguinte. Se for relacionamento, você precisa impor limites com você mesmo na situação. Não fica forçando uma barra para estar com uma pessoa. Não fica forçando uma barra para conquistar a pessoa a todo custo. Gente, vida que segue. Essa pessoa, ela pode voltar. Ela pode não voltar. Gente, tem esperança de uma volta aqui que eu sinto. Mas está pedindo para vocês viverem a vida de vocês. Temos três cartas invertidas aqui. Que falam de ação. De ciclos. E de... Como é que se fala? De despertar espiritual. Mas vocês estão bloqueando os três. Vocês não estão dando tempo ao tempo, cara. Se vocês mandaram mensagem para alguém. Se comunicaram com alguém. Cara, cuidado com isso. Cuidado. Olha só. No fundo do deck... E aqui também pode falar a respeito de trabalho, tá? Não atira para tudo quanto é lado, não. No fundo do deck, a gente tem aqui... O... O... Cinco de pentáculos. Cinco de pentáculos me fala de dificuldades financeiras. Ou de uma situação que vocês não estão se sentindo valorizados. Ou não deram braço a torcer para essa situação. Gente, se for relacionamento, por favor. Não fique acumulando culpas e situações que não competem a vocês. Entendam que os ciclos se encerram. Se você não soltar esse ciclo, as coisas não se modificam. Por que que esse sete de espadas está fazendo aqui no fundo do deck? Aí. Olha. Gente, é porque não dá para vocês verem. Mas a carta pulou invertida de novo. Sete de espadas com dois de paus. Tem alguém não conseguindo encerrar um ciclo. Não conseguiu seguir adiante. Porque não só fica se auto-sabotando aqui. Mas fica também não querendo que a outra pessoa siga a vida. Não, gente. Está errado. Vocês vão me desculpar. Mas isso aqui não está legal, não. Se forem vocês, por favor. E se forem outra pessoa, gente, por favor. Repensa. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Rainha de copas invertida com três de ouro invertido. Olha só. Tem alguém não se sentindo amado nem valorizado. E a gente tem aqui. Lembra que eu falei do carro no início? Aqui a gente tem também o cavaleiro de copas. Né? Então, eu sinto que é uma esperança de um retorno de alguém. Eu acho que tem uma nova oportunidade para surgir para vocês em outras questões. Só que vocês estão focados ainda em alguma situação aqui. Já acabou. Ou que pelo menos vocês não estão se dando o tempo necessário para se curarem. Estão querendo forçar a barra. E o universo está falando assim. Olha, quer saber? Você está querendo forçar a barra? Então, eu vou te enviar situações difíceis para você entender que ou você esquece essa situação. Ou você se permite se curar. Ou você não vai ter nada. Desculpa falar dessa forma. Mas tem alguns escorpianos aí que precisam ouvir dessa forma, gente. Por favor. Meu canal eu falo a verdade. Não vou ficar escondendo atrás de YouTube, não. Vamos lá, escorpião. Uma carta, por favor, para escorpião. Sete de ar. Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que se vê. Momento inoportuno. Novamente, me remete a uma questão de que envolve ação. E vocês não estão conseguindo enxergar o além. Além da situação. Mas vamos, por favor, para escorpião. Nossa senhora. Dois de terra. Eu tinha falado até dois de terra aqui, ó. Aqui e aqui. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Novamente, reforça isso. Necessidade de tomar uma decisão. Considere uma abordagem mais descontraída. Aqui eu vejo que você tem prioridades aqui. Tem prioridades. Calma que eu não falei. Por que que este... Mais uma gata, por favor, para escorpião. Que gentileza. Ai, meu pai. Arcanjo Miguel. A roda. Gente. Tomar um esporro, hein. Momento de mudança positiva. Uma situação avança repentinamente. A sorte está o salado. Gente, encerra um ciclo. Aqui a roda da fortuna aqui. E aqui. Momento de seguir em frente. Valete de ar. Informação desafiadora. Atrasos ou mudanças de planos. Verdade contada sem delicadeza. Olha só. Essa carta aqui me remete ao seguinte. É o seguinte. Eu fico imaginando já duas ou um grupo de pessoas. Duas pessoas ou um grupo de pessoas conversando sobre uma situação. Eu sinto que tem uma pessoa do elemento ar. Gêmeos de Libro Aquário. Ou pode ser também do elemento terra. Saiu terra aqui. Tá? Chegando para vocês e falam o seguinte. Olha só, escorpião. É por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Que você está nessa situação. Aí tem alguém que chega e joga isso tudo na cara de vocês. Ou vocês podem inverter os papéis. Porque eu não sei se estão assistindo o vídeo do Crush. E vocês ficam assim, ó. Mas por que que isso aconteceu? Porque vocês estão insistindo em algo que não é para acontecer agora. Vocês precisam viver um momento, gente. Para de ficar projetando coisas. Essas tiragens que eu faço aqui no YouTube. São tiragens, são energias gerais. A curto prazo. Não é para ano que vem. Gente, ano que vem a gente não sabe nem se eu estou aqui. Se eu estou vivo, se eu estou morto. Gente, é o momento de viver agora. Então, por favor, revejam posturas de vocês. Arcanjo Miguel está dizendo isso aqui. E a vida de vocês está para mudar. Mas vocês estão presos a uma situação. A um ex. A não sei quem. A algum trabalho. Os próprios pensamentos. Os próprios medos. Gente, bola para frente. Bola para frente. Certo, escorpião. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o puxão de orelha. Mas aqui no meu canal eu tenho que falar algumas coisas importantes. Para a gente poder evoluir, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.